Bom dia pessoal, bom dia gente Aqui na serra hoje amanheceu assim Aquele clima gostoso, aquele clima maravilhoso Tudo nublado Dando aquela garoa maravilhosa Que coisa boa, que coisa gostosa pessoal Que clima bom Você não consegue ver a mata do outro lado Mostrando aqui pra vocês Embaçou um pouco aqui porque tá frio Mas olha como tá Tudo nublado Mais uma vez pra vocês Tudo nubladinho Dando aqueles pingos Que maravilha gente Galera, agora o sol já abriu A neblina já foi pessoal O sol agora tá bem agradável Estou filmando ali na mata Onde tinha boa parte da neblina Tava muito neblinado E agora o sol deu a cara Ainda com algumas nuvens no céu Mas tá Tá bom Tá quente Vou mostrar pra vocês A minha esposa tá ali preparando o almoço Hoje pessoal O almoço tá uma delícia Aqui está pessoal O almoço Carne de porco O troquinho de hoje Vocês não tem noção pessoal Do cheiro que tá essa carne Tá um negócio cheiroso e gostoso Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês O prato pronto Acompanha o vídeo O que é 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 E vai almoçar Convido vocês para almoçar com a gente pessoal Galera, depois do almoço agora Chegou agora a parte da tarde A gente vai dar um passeio Aqui pelas proximidades aqui do sítio E a gente vai mostrar para vocês Logo aqui a frente Uma cacimba pessoal Vou mostrar para vocês como é uma cacimba Aqui no pé de uma mangueira Vamos nessa pessoal Gente nós chegamos aqui na cacimba Vou mostrar para vocês com mais detalhes Como eu falei no pé de uma mangueira pessoal Essa cacimba Aqui o pessoal que usa o de palha Olha só essa água Água azul Bem azulzinha Está coberta assim de palha Porque Suja muito Cai muita folha da mangueira Cai muita folha Aí acaba sujando a água Todas as pessoas usam água assim Água de cacimba Água natural Você pode observar aqui Que ela é saindo e correndo água direto Aí desce Nasce aqui No pé da mangueira Essa cacimba Dá para ver o fundo E tão limpa que é Gente É a imensa de Deus Maravilha de Deus Maravilha de Deus Maravilha de Deus Maravilha de Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto